Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, o nosso partido, o Partido Trabalhista, esteve aqui atento a estas iniciativas legislativas da autoria do JPP e também secundadas pelo Partido Comunista Português. Tudo aquilo que seja bom, que venha destes partidos, que beneficie o povo da Madeira e do Porto Santo, tem o nosso apoio. Embora estes dois partidos sejam partidos altamente demagógicos, que muitas vezes trazem propaganda enganosa. Enquanto os senhores deputados do JPP não têm pena da senhora Dona Maria de Lourdes estar presa inocente na cadeia de tiros, mas já têm pena dos doentes que precisam de ser atendidos com diagnósticos e exames ao cancro. Digamos que eles, num lado, são insensíveis, no outro lado são sensíveis. Então bem, o Partido Comunista Português, que costuma ter mais pena dos animaizinhos, dos cachorrinhos e dos gatinhos do que das pessoas, desta vez parece que tem mais pena das pessoas. E ainda bem, não é verdade? Porque, realmente, a existência de uma unidade nuclear que está totalmente equipada, que custou, junto com o serviço de imagiologia e o edifício e tudo junto, custou 5 milhões de euros. Tive a comparticipação de 85% da União Europeia. E isto está parada. Porquê que está parada? Porque o interesse privado é, precisamente, o mesmo problema que se passa com o Armas. Porquê que o Armas não vem para a Madeira? Porque existe um interesse privado, um lobby poderoso, que impede que isso aconteça, que é o Grupo Sousa. Tão bem, por qual é a razão que o serviço de unidade de medicina nuclear, custou a fortuna, podia ajudar a região, o governo da região a poupar milhões e milhões, podiam muito bem ser empregos na contratação de novos médicos para os centros de saúde, que fazem imensa falta? Por qual é a razão que o edifício está parado, que as instalações caríssimas e sofisticadas estão paradas? Porque existe o interesse privado da medicina privada. Os senhores médicos e altos tubarões do regime, que são donos da empresa privada Quadrantes, querem continuar a fazer os seus exames. E, naturalmente, que a região, os contribuintes da Madeira, para se desfazer o interesse deste grupo económico, têm que suportar com os seus impostos uma coisa muito mais cara, um serviço muito mais caro, podia ser feito muito mais barato, com instalações que já estão disponíveis e prontas a funcionar. Ora, esta situação leva-nos a pensar, se o governo regional e a maioria que o apoia nesta Assembleia acham que isto é certo, se não é um crime ao povo da Madeira e do Porto Santo e aos contribuintes da Madeira e do Porto Santo, porquê que isto acontece? Isto acontece, meus amigos, porque existe uma inversão de valores. Uma inversão de valores. E essa inversão de valores, já o profeta Isaías dizia, no ano de 765 a.C., Ai daquilos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que mudam as trevas em luz, e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce. Portanto, esta inversão de valores já vem desde os tempos da Antiguidade. E hoje demonstrou-se aqui a saciedade quando foi o voto de protesto do PTP por causa da prisão da investigadora Maria de Lourdes. Aqui, quase todos os deputados desta Casa, violando a sua consciência, votaram, dizem que não vão votar favoravelmente o nosso voto de protesto em solidariedade de cada um na Maria de Lourdes. Porque eles, tal como diz o profeta Isaías, chamam ao bem mal e ao mal bem. Existe uma inversão de valores. Por exemplo, o seu deputado Ricardo Vieira até acha que a senhora deve estar presa por realmente dizer a verdade. Foi roubada, portanto, na sua bolsa de estudo, e apontou o nome dos ladrões. E ela está na prisão por causa disso. E o senhor deputado Ricardo Vieira está de acordo. Mas ele já não está de acordo com os crimes que escaparam impunes. Terminou-se a tempo, Sr. Deputado. Já terminei, Sr. Presidente. Em 75, o jovem centrista Alírio foi colocar uma bomba no Porto Santo ao serviço da Flama e foi morto. Ele era do CDS. Era da Juventude Centrista. Os mandantes desse crime, também sobre o CDS, nunca foram punidos pela justiça que o senhor deputado tanto defende. Muito obrigado.